Olá meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem, eu espero que vocês também estejam bem. Eu me chamo Michele e seja bem-vinda a nossa aula de matemática de hoje. A unidade temática de hoje será probabilidades e estatística. O nosso objeto de conhecimento é análise da ideia de aleatório em situações do cotidiano. E o tema da nossa aula de hoje é compreensão de eventos aleatórios, sendo pouco ou muito provável, improvável ou impossível. É, professora, a senhora falou, falou, falou e eu não entendi. Ó, gente, hoje a gente vai ver algumas situações e a gente vai classificar elas, né? Então, hoje nós vamos classificar eventos envolvendo o acaso, com expressões tais como é impossível acontecer, é improvável acontecer, é provável que aconteça, em situações do nosso cotidiano, tá certo? Então, o que a gente vai ver mesmo são algumas situações do nosso dia a dia e aí a gente vai analisar essa situação e ver se é possível de acontecer, se é provável, se é improvável, tá certo? Com coisas que acontecem no nosso dia a dia, tá bom? Tem umas palavras muito grandes, mas não se preocupe, é muito fácil e é coisa que a gente vê todo dia com a nossa realidade, tá certo? Então, primeiro, a gente precisa entender o que é o acaso, tá? Você aí na sua casa, você já escutou essa palavra? Por exemplo, eu encontrei fulana por acaso na rua. Ah, por acaso eu vou ao comércio. Então, são expressões que a gente escuta, né? Mas, o que é o acaso? O acaso é algo que surge, né? Que acontece a esmo, de forma aleatória, sem motivo, sem explicação, é uma coisa que aconteceu, tá bom? Por exemplo, encontrar uma pessoa na rua. Eu não combinei, mas por um acaso, né? Eu consegui encontrar essa colega na rua. Então, o acaso é isso, é coisas que podem acontecer ou não, tá certo? Então, vamos lá. Você sabe o que quer dizer a palavra possível e impossível? Você já ouviu, com certeza, né? A gente já ouviu essas expressões, essas palavras, e nós já vivemos essas situações que são possíveis e situações que são impossíveis. Então, as situações possíveis são aquelas que podem acontecer, tá certo? São possíveis de acontecer. Por exemplo, você cair da bicicleta, tá? Tá andando da bicicleta, caiu. É possível? É. Se eu estou andando de bicicleta, eu corro o risco de cair dela. É que eu tropeço numa pedra e caio. É uma possibilidade, tá certo? E o que são situações impossíveis, né? São aquelas que não podem acontecer. E um exemplo bem facilzinho pra você é esse, ó. Um peixe viver fora d'água. Tem como um peixe viver fora d'água? Não, né? Então, é impossível de um peixe viver fora d'água, tá certo? Então, deu pra entender, né? Situações possíveis podem acontecer, situações impossíveis, elas não podem acontecer. Tá certo? Então, vamos praticar um pouquinho. Ó, agora nós vamos marcar as situações que são impossíveis de acontecer. Acompanha comigo aí na leitura. Ó, um cãozinho viver sem beber água. Será que isso é possível ou é impossível? Esquecer de fazer a tarefa. Será que é possível ou é impossível as pessoas esquecerem de fazer a tarefa? Chupar limão sem fazer careta. Tomar banho e não se molhar. Furar a minha bola de futebol. Então, a gente vai ver aqui quais são só as impossíveis, né? Então, a gente vê que um cãozinho viver sem beber água é impossível, né? Se ele ficar sem beber água, ele vai morrer. Então, ele é impossível o cãozinho viver sem beber água. E outra coisa impossível é chupar limão sem fazer careta. Toda vez que a gente chupa o limãozinho, a gente faz uma careta. E a outra coisa que é impossível de acontecer é tomar banho e não se molhar. Porque toda vez que a gente toma banho, a gente se molha, né? Então, essas são situações que são impossíveis de acontecer. As outras podem acontecer. Se eu estou jogando bola, eu posso furar a minha bola. E pode acontecer de eu esquecer de fazer a minha tarefa de casa. Não deveria, né? Porque a gente precisa fazer as tarefinhas de casa. Mas isso pode acontecer, tá certo? Agora, nós vamos marcar só as situações possíveis, tá certo? Acompanha comigo. Eu tenho aí o cachorro latir, um jacaré voar, fazer amigos na escola, dormir de olhos abertos. Eu vou marcar só o que é possível, tá certo, gente? Então, na primeira lei. É possível um cachorro latir? Sim, né? O cachorro faz, ele late. A próxima. É possível fazer amigos na escola? Sim, né? A gente vai na escola e a gente vai e faz amiguinhos. Agora, presta atenção ali. Um jacaré voar. Jacaré não voa. Então, é impossível. Dormir de olhos abertos. Outra coisa é impossível, né, gente? Se eu estou dormindo, eu estou de olhos fechados, tá certo? Ó, agora a gente vai estudar um pouquinho das palavras provável e improvável, tá certo? Você sabe o que significa a palavra provável e a palavra improvável? O que são situações prováveis e o que são situações improváveis, tá? Então, presta atenção. Dizemos que uma situação é provável quando ela tem possibilidade de acontecer. Quanto mais possibilidades, mais provável de acontecer ela será. Por exemplo, se durante o dia o céu ficar com nuvens escuras, é provável que chova. E situações improváveis é quando ela tem menos possibilidades de acontecer. Como, por exemplo, uma criança não gostar de sorvete. Então, é improvável, né, se tiver uma criança que não goste de sorvete. Então, provável tem mais possibilidades de acontecer. Improvável tem menos possibilidades de acontecer. E aí, nós vamos analisar essas novas situações. Ó, pense em cada situação abaixo e diga se ela é provável ou improvável. Marcando um X na resposta. Lembrando que provável é o que tem mais possibilidades de acontecer. E improvável é porque tem pouca ou quase nenhuma possibilidade de acontecer. Quebrar todos os ovos ao deixar cair uma cartela, né? Quando eu deixo a bandeja de ovo cair. É mais provável ou é improvável que eu quebre todos os ovos? E aí, dois segundinhos. É provável, né? O ovo é frágil, então, quando eu deixo cair, é provável que todos eles se quebrem. Cair da bicicleta enquanto se está aprendendo a andar de bicicleta. E aí, será que é mais provável ou é improvável cair da bicicleta quando a gente está aprendendo? É provável, né? A gente tem mais possibilidades de cair da bicicleta quando está aprendendo a andar de bicicleta. Sentir fome ao longo do dia. Será que é mais provável ou que é improvável sentir fome ao longo do dia? Então, é provável, né? É ter mais possibilidades de acontecer, né? Então, todas as nossas situações aí são prováveis de acontecer. Tá certo? Agora, trouxe outra situação aqui. Se você escolher uma bola de gude sem olhar, é provável ou improvável que você tenha escolhido a de cor preta? Gente, lembra que quando eu disse que é que tem mais possibilidade? Então, aí, eu tenho quantas bolinhas pretas, quantas bolinhas azuis e quantas bolinhas verdes? Eu tenho cinco pretas, três azuis e uma verde. Então, se eu tenho mais bolinhas pretas, significa que seja mais provável eu escolher a bolinha preta, né? Porque é a que tem maior quantidade. Então, a respostinha aí, né? É provável. Por quê? Porque a bolinha preta, ela tem maior quantidade aí. Tá certo? Agora, preste atenção. Se você escolher uma bola de gude sem olhar, é provável ou improvável que você tenha escolhido a de cor verde? Ó, eu só tenho uma verde, então a nossa possibilidade de escolher a verde é menor, né? Porque eu só tenho uma. Em comparação com as pretas, que eu tenho cinco, né? Eu tenho uma quantidade maior. Então, quando a gente leva em consideração a bolinha verde, a gente vê que é improvável, ou seja, que tem pouca possibilidade de acontecer, né? Então, quando eu levo em consideração a cor verde, essa situação aí se torna improvável. Tá certo, gente? Lembrando que aí tá dependendo da quantidade de bolinhas, tá certo? Como eu tenho mais bolinhas pretas, eu tenho mais possibilidades, mais chances de tirar as bolinhas pretas. Tá certo? E aí, essa questão só depende da quantidade de bolinhas, tá bom? Ó, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos marcar as situações que são prováveis de acontecer, tá certo? Ou seja, aqui tem mais possibilidades, mais chances de acontecer, tá certo? Vamos lá para as nossas situações. Sente sede após uma corrida. Tenho possibilidades, não é? É provável? É provável que eu sinta sede após uma corrida. Vamos para a próxima. Chuver se estiver um belo dia de sol. E aí, será que é provável que chova se estiver fazendo sol? Não, né? É improvável, tem poucas possibilidades. Ser mordido por um cãozinho desconhecido se eu mexer com ele na rua. E aí, eu tenho um cãozinho, eu não conheço esse cão, não sei se ele é agressivo ou não. E aí, eu vou lá e brinco com ele. Será que é mais provável ou é improvável desse cãozinho me morder? É mais provável, né? Porque eu não conheço cachorro, não sei se ele é mansinho ou não, tá? Então, aí, nós temos duas situações que são prováveis, tá certo? Sinta em sede após uma corrida e ser mordido por um cãozinho desconhecido se eu mexer com ele. Tá certo, gente? Então, só para a gente lembrar. O acaso são coisas que acontecem, né? Que não eram esperadas. Possíveis são aquelas coisas que têm mais possibilidade de acontecer, que é mais fácil de acontecer. Impossível é o que não pode acontecer, tá certo? Por exemplo, o peixinho viver fora d'água. Já provável é o que tem mais chance de acontecer, tá? Que tem mais possibilidade. E improvável é o que tem menos chances de acontecer, tá bom? Então, o que foi que nós estudamos hoje? Nós fizemos a análise, né? Da ideia do aleatório nas situações do cotidiano. Fazendo uso das expressões possíveis, impossíveis, provável ou improvável. Tá certo, gente? Essas são as nossas referências de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tá com dúvida? Anota aí. Vai lá com o seu professor. Leva para ele, que eu tenho certeza que ele vai adorar te ajudar. Tá certo? Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.